O Natan é pressionado, então ele rifa essa bola à frente, deu certo, o lançamento apareceu na hora, o Jax para cortar, mas deu sobra para o Janderson, recebeu linha de fundo, rolou para o interior da área, pintou o gol, o chute feito, o gol! Gol do Atlético Goianiense! Na marca de 6,50 do primeiro tempo, jogada do Janderson pela direita, o cruzamento veio, e aí a sobra, apareceu o João Paulo, para chutar o rasteirinho, firme, forte, não deu para o Fabian Volpi, colocando agora no placar da máxima! Se projetando pela direita, o passe vai para o Janderson, o Janderson recebeu, cruzamento dentro da área, sobrou de novo com o time do Atlético, chute cruzado, e o gol! Danilo Gomes! Gol do Atlético Goianiense! Na marca de 16 minutos, jogados no primeiro tempo, o que ninguém esperava, outro gol do Atlético Goianiense, jogada de novo do Janderson, lá da extrema direita, fez o levantamento na área, aí com qualidade o Danilo Gomes recebeu, colocou no chão e bateu cruzado, inapelável para o Fabian Volpi, Danilo Gomes amplia o placar na arena, Danilo Gomes coloca agora no placar máxima FM!